O inquérito do crime que vitimou Guilherme Ambrosini com um tiro na cabeça no dia 12 de junho deste ano foi concluído nesta quinta-feira. Contra o mesmo suspeito, que foi preso pela Polícia Civil após três dias de buscas, haviam outros dois inquéritos por estupro seguido de roubo das vítimas. A delegada responsável pela Delegacia da Mulher de Pato Branco revela que a polícia investiga o homem desde o rompimento da tornozeleira eletrônica que usava até sua vinda ao município. Eram três inquéritos diversos, porque foram três situações diversas ocorridas num lapso temporal de aproximadamente três meses. Quanto à demora da conclusão dos inquéritos, a delegada explica. Aguardávamos os laudos periciais. Os laudos periciais demandam um tempo para a sua conclusão, especialmente o laudo pericial de comparação genética, porque a extração de DNA, tanto do líquido seminal coletado das vítimas de estupro, como do material biológico do suspeito. Essa extração de DNA é um procedimento demorado, em média de três a cinco semanas. E agora, essa semana, recebemos o laudo pericial encaminhado pelo Instituto Médico Legal de Curitiba, que comprovou que o DNA do investigado, do preso, do suspeito, é o DNA que estava no líquido seminal encontrado da vítima de estupro. Antes de, infelizmente, acontecer o homicídio do dia 12 de junho, as investigações da Polícia Civil já colocavam este homem no cenário de outros dois crimes. Mas a falta de material biológico do criminoso impedia a comprovação da sua autoria e posterior prisão. A polícia já o colocava como principal suspeito dos dois primeiros crimes, antes da ocorrência do crime que vitimou o Guilherme. Porém, não tínhamos material biológico dele e ele estava foragido. A polícia não conseguia localizá-lo para fazer essa coleta. Com a prisão dele, foi possível coletar esse material genético dele e também foi possível coletar objetos, no caso, o carregador da arma, da pistola que ele estava utilizando, pistola essa que vitimou o Guilherme, e esses objetos encaminhados para a perícia também. O Instituto de Criminalística, numa análise muito elaborada, uma perícia muito técnica, muito moderna, digamos assim, conseguiu comprovar que a pistola que o suspeito estava usando quando atirou contra os policiais, lá no momento da sua prisão, é a mesma arma de fogo utilizada para vitimar o Guilherme. O caso é considerado complexo pela delegada Franciella Alberton, da Delegacia da Mulher, aqui de Pato Branco. Ela conta que os crimes praticados por esse homem, que agora está preso, cumprem um certo padrão, que infelizmente culmina com a morte de Guilherme Ambrosini. Esse perfil de agir da mesma forma, do mesmo modus operandi, e de uma maneira, digamos, um tanto quanto bizarra, nos indica que o suspeito tem um perfil psicopata. Normalmente o psicopata, ele pratica crimes diferentes, crimes que chamam a atenção. Nesse caso, para o suspeito, não bastava estuprar a vítima, e não era apenas o estupro que ele pretendia. Em todos os crimes, além do estupro, ele também pretendia roubo, ele também pretendia subtrair os objetos da vítima. Tanto que ocorreu nos primeiros dois casos, ele levou tanto o aparelho celular como o dinheiro das vítimas. E no último caso, que foi o caso do Guilherme, ele só não levou porque não tinha o que ser levado. Ainda em relação aos crimes, o suspeito levava como troféu peças íntimas das suas vítimas. Esse é um outro indício de um perfil psicopata do nosso suspeito, que é um criminoso em série. Isso já está também provado, porque lá na sua condenação anterior, em 2006, 2007, ele também praticou o crime da mesma maneira de agir, também abordando o casal, também amarrando o homem para praticar o estupro contra a mulher. E em todos eles, ele levava as roupas íntimas da vítima como um troféu, que é um indício do seu perfil psicopata. O suspeito permanece preso, respondendo ainda pelos crimes de tentativa de homicídio contra os agentes de segurança e furto qualificado, pelos quais foi autuado em flagrante quando da sua prisão e com 32 anos de prisão restantes das condenações anteriores.